Você vai sambar? Vai pular muito? Vai desfilar? Então olha só, você precisa pensar também nos seus pés pra ter condições de aguentar até a quarta-feira de cinzas, né? Senão não vai ter como, você não vai passar nem na primeira noite. Então olha só as dicas que a gente reuniu pra vocês em casa. A Ana e o Carlos desfilam há 10 anos no Carnaval de Florianópolis. Algumas vezes não ficam no mesmo setor. Mas esse ano vão sair juntinhos em uma ala da Escola de Samba Consulado. Além da animação e samba na ponta da língua, eles também precisam estar com os pés inteirinhos para o desfile. Então preparamos uma surpresa pré-carnavalesca para o casal. E pra dar uma força pra família da Ana e do Carlos, eu trouxe duas podólogas, duas profissionais, que vão dar todas as dicas pra eles de como cuidar dos pés antes e após a folia. Então a gente vai aqui entrar na casa da Ana e do Carlos. Vamos lá? Olá, Ana! Olha só quem eu trouxe! Duas podólogas! Vamos cuidar dos pés? Tudo bom, vamos! Então vamos lá! Estamos invadindo a casa aqui da Ana e do Carlos, mas é por uma boa causa, né? Vamos cuidar dos pés! Pra isso eles estão com especialistas aqui, a Vera, a Dagmar. Vamos cuidar dos pés agora então? Vamos, pro carnaval sai tudo certo! Ninguém vai ter bolha esse ano! Mas será que eles com tanta tradição de avenida cuidam dos pés antes e após o desfile? É muito legal, a adrenalina é ótima e o nosso principal atrativo é desfilar na escola. É o que a gente gosta mesmo! E quanto aos cuidados, ninguém mentiu não! Nunca se preocupam com isso não, eu principalmente não. É botar a sapatilha aí pra avenida e vamos embora, vamos festejar! Eu cuido dos cuidados que toda mulher tem, né? Eu cuido das minhas unhas, dos pés, eu passo um creme, essas coisas assim. Cuidado habitual do dia a dia, não excepcionalmente para o carnaval. Agora, folião! Pegue o papel e a caneta pra anotar o que você pode fazer pelos seus pés antes dos desfiles e dos blocos. Pra quem vai sair em ala, como o Carlos e a Ana, tem umas dicas que são fundamentais pra aproveitar a folia. Como? A unha tem que ser cortada a nível do dedo. Nem tanto acima, nem tanto abaixo. Outra dica importante é o calçado. O calçado tem que estar bem confortável e principalmente não usar calçado novo. Usar aquele que já está acostumado. Pra não ocorrer calos, bolhas ou qualquer ferimento. Pra quem vai fazer o pé antes do carnaval, o ideal é fazer uma semana antes. Pra não ter nenhum tipo de ferimento na cutícula. E o pé não pode ser lixado. Por quê? Porque a gente precisa de uma proteção, porque vamos ter o atrito e a pressão do calçado na avenida, né? O que a gente faz? A gente esfolia e depois hidrata. Outra dica também importante nesse pré-carnaval é fazer uma hidratação com o creme que tu tem em casa. Hidratante misturado com açúcar ou sal de cozinha. Depois feita essa esfoliação, tu retira bem com a água. Hidrata com o creme. Coloca um filme plástico ou um saquinho e deixa de 20 a 30 minutos. Agora veja o que você pode usar nos pés durante os desfiles e os bailes. Então, hoje a passista não precisa sair da passarela com os pés prejudicados. Sendo que ela pode usar antes as almofadas plantares no metatarso, né? Que os sapatos normalmente não têm, mas existem as de silicone que ajudam. Existem as fitas invisíveis que também protegem todas as áreas dos dedos, onde tem tiras na sandália. Dá para proteger bem esse pé. E aí o desempenho vai ser muito melhor se você tiver com ele protegido, porque não vai ter dor e nem vai ter ferimento. Escolher um calçado alto é a moda, mas de preferência que ele seja de salto grosso, que isso vai dar mais estabilidade para o tornozelo. Então, sempre amarrada ao tornozelo, o mais firme que ela puder deixar esse sapato no pé é o ideal. Se eu vou colocar uma bota, use uma meia de algodão por dentro, alcochoada, uma meia boa, que vai te dar também proteção. Porque a meia vai diminuir o atrito entre o sapato e o seu pé. Então, a meia sempre vai ser um anteparo. Ou uma meia fina, ou uma meia de algodão, mas de preferência use meia sempre que possível. Inclusive, para as sapatilhas, que é o pessoal que dança no chão, existem as meias sapatilha mesmo, que não aparece na sapatilha, que também é o ideal para proteger o pé. Depois de tanta festa, é hora de aliviar e amenizar os estragos das noites de carnaval. Seguem aí algumas sugestões. Primeiro, tu lava o pé na água morna e depois pegue uma garrafa de água de 500ml, ou uma grande, coloca no freezer e deixa congelar. Quando você volta, você, enquanto está descansando os pés, brinque com essa garrafa rolando sobre toda a planta do pé. Isso vai diminuir todo o processo inflamatório que poderia estar acontecendo por causa do trauma e da pressão sobre o pé. Isso vai te ajudar bem e no dia seguinte você está bem melhor com esse pé. E nos casos de bolha, se você feriu o pé e fez bolha, não fure a bolha. Deixe essa bolha furar sozinha. E se ela acontecer de furar, lave bem e cubra com curativo. E deixe essa pele, porque isso vai ser uma solução de continuidade, uma porta de entrada de bactéria e pode infectar. E deixe essa pele, porque isso vai ser uma solução de continuidade, uma porta de entrada de bactéria e pode infectar. E deixe essa pele, porque isso vai ser uma solução de continuidade, uma porta de entrada de bactéria e pode infectar.